Estou entendendo, pelo que a gente está conversando, que chegou uma hora que você venceu esse medo, o obstáculo, a montanha que você precisava escalar e superar era esse medo. Aí você escalou com os simulados, aí chegou uma hora que você viu, poxa, escalei a montanha, agora é só descida a parte boa. Já venci o medo, o medo ficou para trás, e agora eu estou descendo o rumo à minha aprovação. E quando a gente passa essa fase, a gente começa a ter uma série de experiências boas, a gente começa a ter vários bons momentos, a gente começa a aprender mais rápido, a gente começa a ajudar outras pessoas, compartilhando nosso conhecimento, e são momentos bons que nos deixam felizes. E eu queria saber de você, depois que você venceu essa dificuldade, qual foi o seu melhor momento na preparação? Eu acho que meu melhor momento foi uma redação que eu fiz, e eu consegui tirar, acho que foi 920 no quadro. Porque eu fazia as redações, eu fazia as redações, e não passava de 800, e eu falava, meu Deus do céu, eu nunca vou passar. E aí eu acho que esse dia foi o dia que eu falei assim, não, eu consigo. Foi o meu melhor momento no sentido de... Mas pelo símbolo que tinha por trás disso, de que tipo, eu pensava que eu não estava progredindo, e do nada quando eu vi, eu estava. Do nada quando eu vi, eu tinha conseguido um bom resultado de uma coisa que eu praticamente considerava impossível. E aí E aí E aí Obrigado.